Oi gente! Aumenta a trilha! Por quê? Balança Leste de Minas, balança região Nordeste, Vale do Aço, Vale do Bucuri, Vale do Jequitionha e Vale do Rio Doce! O Balanço Geral está no ar e eu tô que tô legal, porque você e eu, eu e você aqui no Balanço Geral, a partir de agora, 11 horas e 50 minutos, o programa que é líder de audiência na sua televisão, aí na sua casa, no seu consultório, no seu escritório, você que está em algum lugar da região Leste, da região Nordeste, obrigado desde já pela sua audiência aqui na TV Leste. RecorTV! Hoje, quinta-feira, 31 de agosto, o último balanço geral do mês, o último programa deste mês de agosto, 31. Chegamos ao fim, Lamourier Alves! Chegamos ao fim, Evanique Santos! Ó, dona Ednalva, seu filhinho já está aqui no estúdio comigo, viu? Dona Bruna, Micaele, fiquem tranquilinhas que o homem chegou aqui para trabalhar, viu? Não tem conversa hoje, é pra trabalhar vocês dois aí, por favor! Oi, gente! Bom dia pra você, bom dia, Profetinha DS, bom dia, Felipe Ribeiro, Camilo Oriol, Gustavo País, Ramonzinho Mariana, Leonardo Porto, Valber, Gabigol, bom dia, Abraão Cordeiro, Warley, Vitor Love, Marcelinha Maria, que está toda felizinha hoje, recebeu uma visitinha aqui nessa emissora. Posso contar, Marcela Maria, quem foi que te visitou? Posso contar o Adelaide? O que é que eu conto, Marcela Maria? Vou abrir o bico, Marcela Maria! Se não é pra abrir o bico, faz um pix pra mim, por favor! Faz um pix pra mim, Marcela Maria! Quinta-feira, 31 de agosto de 2023, o balanço geral está no ar! Essas são imagens ao vivo da câmera instalada no frédio da TV Leste, mostrando pra você e pra mim o perímetro urbano, um trecho da BR-116 aqui na cidade. Ao fundo, a imponente Ibituruna, temperatura podendo chegar a 30 graus, viu? Umidade relativa do ar variando entre 56% e 93%, 56% e 93%. Estamos juntos até por volta de 1 hora e 45 minutos. Vem pra mim, você assiste a TV Leste pelo canal aberto e também pelo facebook.com.br. TV Leste, você que está acompanhando de alguma outra cidade do estado de Minas Gerais, que não faz parte da área de cobertura da TV Leste, de outro estado e até de outro país. www.facebook.com.br.tvLeste, convide o seu parente, convide o seu amigo, o seu vizinho pra assistir junto com a gente, pra vir junto com a gente hoje e aproveite pra mandar sua mensagem pelo 991 11 14 43. 991 11 14 43. E antes de começar o balanço, olha só, amanhã, amanhã, Nicomedes Felício, o campeão de audiência, está de volta no dia 1º de setembro, na apresentação do Balanço Geral. Amanhã, hein, Nicomedes Felício, está de volta a este programa. Ok? 11 horas e 53 minutos. O balanço está no ar. O balanço está no ar.